Claudinho pode estar de volta ao futebol brasileiro na próxima janela de transferências? No vídeo de hoje do Futebol Nenso eu vou te contar qual é a real possibilidade do jogador do Zenit jogar no futebol brasileiro de novo. Eu também vou te falar sobre Alex Sanchez, que está muito perto de deixar a Inter de Milão para jogar no Flamengo e seguir os mesmos passos do seu compatriota, que é o Vidal. Também vou te trazer informações sobre Ricardo Goulart, que enfim não é mais jogador do Santos e está livre no mercado. Falo também sobre as negociações entre Palmeiras e Nicolás de la Cruz, que deram uma baita de uma avançada nesses últimos dias. Falo também sobre Soteudo, que pode ser o mais novo reforço do São Paulo. Além disso, vou falar muito mais coisa. Então se eu fosse você ou não saia desse vídeo, já deixava um like, clicava no botão de gostei aqui embaixo, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube e recomenda esse vídeo para mais pessoas. E também se você não for inscrito aqui do canal, considere-se se inscrever apertando esse botão vermelho de inscrever-se aqui embaixo. Isso é uma inscrição muito importante para nós. Dá uma baita moral para a gente, ajuda demais aqui no canal. E também você se ajuda, porque você vai estar sempre recebendo notícias de futebol. Isso se você ativar o sininho. Se você ativar o sininho de notificações, você recebe todos os vídeos que a gente postar. Beleza? Bom, primeiramente quero começar esse vídeo com jogos da terça-feira, jogos que tivemos nesta terça pela Copa do Brasil. Primeiro deles, Atlético Paranaense e Bahia. O Atlético Paranaense ganha do Bahia por 2x1 na área da Baixada, lá em Curitiba. E o Furacão está classificado para as quartas de final. O Furacão que está vivendo uma ótima fase, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil e na Libertadores. E o Atlético avança de fase mais uma vez. Outro jogo que tivemos foi Fluminense e Cruzeiro. O jogo que ocorreu no Mineirão, Fluminense estava na vantagem de 2x1 no primeiro jogo que o Fluminense tinha ganhado no Maracanã. E novamente o Fluminense voltou a vencer. Dessa vez por um placar bem legal, 3x0 em cima da equipe Celeste. Gols de Germancano, John Arias e Nathan. Destaque da partida, para mim, foi o Ganso. O Ganso jogou muito bem. Saiu no segundo tempo, mas ele deu passes absurdos, gerando grandes oportunidades de gol, né? Nem todas foram convertidas, obviamente. Mas foi excelentes passes. O Ganso está jogando muito bem. Vive uma temporada muito boa. Também dando destaque para a Germancano, que ficou sumido o jogo inteiro. Literalmente não vi a cor da bola no primeiro tempo, nem no segundo tempo. Somente ali para os 35 minutos do segundo tempo, que o Germancano foi marcar o segundo gol do Fluminense no jogo, com apenas um toque na bola. Centro avante do time, que já tem 24 gols na temporada. Fluminense está classificado para as quartas de final. E hoje, na quarta-feira, vamos ter Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians e Santos. Só jogaço pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Falar agora, galera, sobre as notícias importantes desse vídeo. As notícias que eu prometi no início, agora eu vou falar agora. Primeiramente falando sobre Ricardo Goulart. Enfim, Ricardo Goulart não é mais jogador do Santos. O jogador abriu mão do que tinha para receber do Santos até o fim do seu contrato e rescindiu na terça-feira seu contrato com o Peixe. A decisão ocorreu após o presidente do Santos, que é o Andrés Rueda, e o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Goulart, terem uma reunião para definir o futuro do jogador. O Ricardo Goulart assinou de forma oficial sua rescisão com o Santos e agora está livre no mercado. Vale lembrar que ele não pode atuar na Série A por jogo mais de sete partidas pelo Santos. E também outra coisa é que o Cruzeiro está monitorando o jogador e deseja repatriar o Goulart. Bora falar agora sobre o rival do Santos, falando do Palmeiras. O Palmeiras avançou nas tratativas para contratar Nicolás de la Cruz, que hoje em dia atua no River Plate. O jornalista Eclen Conor informou que Palmeiras e River estão dispostos a abrir conversas para um acordo ser selado o quanto antes possível. Ou seja, nessas janelas transferências, a possibilidade do de la Cruz ir para o Palmeiras são grandes. Para isso acontecer, o River Plate pediu algo na casa acima dos 12 milhões de euros, algo na casa dos 64 milhões de reais, para que o de la Cruz se mude para o Palmeiras. Vale lembrar que a intenção do de la Cruz não é atuar na América do Sul e sim atuar na Europa, mas pode pintar a possibilidade do de la Cruz jogar no Palmeiras em 2022 na próxima janela de transferências. para fechar o assunto do River Plate e Palmeiras. Só para lembrar que o River Plate anunciou a contratação de Miguel Borra. As negociações tinham dado uma paralisada, praticamente o Borra não ia mais para o River Plate, mas ocorreu uma rivera volta e o Borra é o novo camisa 9 do River Plate. O River Plate contratou o Borra por 36 milhões de reais e o Palmeiras fica com 50% desse negócio. Bom, vamos falar agora das negociações envolvendo o Internacional e a América Mineira. Os times estão disputando a contratação do atacante Mikael, que não está nos flores da Salernitana, que é um clube da Itália, galera. O centroavante foi vendido na última janela de transferências pelo esporte à Salernitana, mas o interesse da equipe italiana é emprestar o jogador para que ele tenha mais rodagem, ganhar mais experiência em outras equipes, e aí sim ele pode voltar à Salernitana. Por enquanto, o clube italiano não tem interesse em manter o Mikael na sua equipe. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, os empresários dos jogadores estão analisando propostas de Internacional e América Mineira para definir qual será o futuro de Mikael. Ainda segundo o Vene, outros dois clubes fizeram propostas pelo centroavante, mas esses dois clubes não tiveram seus nomes revelados. Até que se sabe, nesse momento, só Internacional e América Mineira, mais dois clubes desconhecidos fizeram propostas pelo Mikael, que não está nos fãs da Salernitana, para a próxima janela de transferências. Vou falar agora sobre Alex Sanchez, jogador chileno, que está muito perto de ressindir com a Inter de Milão, que pode dar os mesmos passos de Vidal em jogar no Flamengo. Há alguns dias eu já tinha noticiado aqui no canal, repercutindo com vocês, uma notícia que o Gual, que também é um portal do Chile, destacou que o Flamengo teria aberto conversas pelo atacante. Eu falei na última semana que o Gual tinha dito que o Alex Sanchez estaria conversando com o Flamengo para ver se ele iria jogar ou não na equipe rubro-negra. O principal específico naquele momento era o alto salário do Alex Sanchez. Porém, segundo o portal, só o rubro-negro de coração, esse portal publicou que o Alex Sanchez decidiu reduzir sua pedida salarial para a mesma de Vidal e agora também livre no mercado. Um acordo com o Flamengo não está descartado. Vidal deve ganhar na casa dos 1 milhão e 200 mil reais por mês no Flamengo e o Alex Sanchez teria pedido a mesma coisa que o Vidal. Então, a pedida era bem maior do que isso, mas como o Alex se reduziu, a possibilidade dele jogar no Flamengo aumentou. Claro que o Flamengo não é o único interessado no Alex Sanchez, há outros clubes europeus interessados nele, mas o desejo do Alex Sanchez é seguir os passos do Vidal, também atuar pelo Flamengo. Falar agora sobre São Paulo, né, galera? Muitas notícias de São Paulo que ocorreram nesses últimos dias. Vamos por partes. Uma. São Paulo acertou a venda de Emiliano Rigoni, centroavante que não está em nenhuma boa fase no tricolor paulista, está em decadência na equipe do Morumbi. Foi vendido ao Austin Futebol Clube, que é um clube da MLS. Com essa venda, o São Paulo lucra 21 milhões e 400 mil reais. Daniel, para que que o São Paulo vai usar toda essa bolada para investir na contratação de Soteudo, galera? De acordo com algumas fontes, né, a fonte, no caso, é o jornalista Gabriel Sá, o São Paulo já está ciente da pedida salarial do Soteudo e está disposto a bancar essa pedida, ou seja, São Paulo estaria fazendo o possível e o impossível para acertar a contratação do Soteudo. Resta agora um acordo com o Tigres, que, né, é o clube na qual o Soteudo está jogando, que também não descarta vender o jogador, apesar de preferir vendê-lo ao futebol europeu. O Soteudo está com o seu filho praticamente torrado no Tigres por problemas extracampos e dentro de campo. Extracampos porque ele vem fazendo algumas coisas erradas, né, que o clube não está gostando e está se irritando cada vez mais com o Soteudo. E dentro de campo, porque o Soteudo não vem correspondendo com aquilo que jogava no Santos, por exemplo, vem jogando muito mal e não, sabe, não está jogando bem e está frustrando os dirigentes do Tigres. Então o São Paulo iria usar a bolada que ganhou com a dana do Rigoni para investir na contratação do Soteudo. E, por último, o São Paulo anunciou oficialmente a renovação de contrato da comissão técnica de Rogério Senne e também do próprio treinador Novinho Clubai até o fim de 2023. E bora fechar esse vídeo falando sobre Claudinho, galera. Porque Claudinho pode estar tomando rumo para o futebol brasileiro, galera. Ele deve seguir a... Aquela lei que a FIFA colocou de que jogadores que atuem em clubes russos e ucranianos podem ter seus contratos suspensos e atuar em outras equipes. E com isso o Claudinho pode estar voltando para o futebol brasileiro, galera. Mais especificamente, o Claudinho pode estar sacramentando sua volta ao Red Bull Bragantino. O jogador irá decidir o futuro da sua carreira nos próximos dias e se for voltar ao Brasil será para vestir as cores do clube paulista, galera. Mesmo de vários outros interessados como Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Então, Claudinho está muito perto de retornar para o futebol brasileiro para vestir as cores do clube de Bragança paulista. Beleza, galera? Bom, é por aqui que eu fico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa quarta. Curta-se, inscreva-se, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo.